Voz querida e apaixonada pela nossa amada Roraima, senador Chico Rodrigues, sempre atuante quando preside as sessões do Senado e principalmente pontual. Antes de mais nada, é um privilégio sempre subir à tribuna deste Senado Federal, tendo gente das qualidades morais, no caso de Espiridião Amin, também culturais, Eduardo Girão, Paulo Paim, é sempre motivo, inclusive, de comentários em jantares. Cajuru, no começo da sessão, quem sempre está lá? Eu faço questão de citar. E ontem o Amin me cobrou, né? Olha, você não chegou cedo? Aí eu expliquei o motivo, senador Chico, 18 milhões para dengue lá em Goiás, a nossa preocupação, né? E graças a Deus, também conseguimos algo, Espiridião Amin, que eu acho que nem você, com a tua capacidade, conseguiu, hein? Acho que essa, o Cajuruzinho aqui, conseguiu, não sei como, custeio de saúde para o resto da vida, ad eterno, para a cidade de Águas Lindas, no seu hospital, para a cidade de Rio Verde, no hospital materno infantil, que atende a mais de um milhão de crianças, e o hospital cora de câncer infantil é em Goiânia. Portanto, eu tenho que, evidentemente, cumprimentar o governo Lula e, principalmente, a sua ministra, Nísia Trindade, porque, segundo o governador Ronaldo Caiado, que aqui esteve por muito tempo, no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara, ele nunca tinha visto um senador conquistar custeio de saúde para o resto da vida, independentemente de quem vai ser o prefeito da cidade daqui a 50, daqui a 100 anos. Hoje, na tribuna, brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências, quero destacar a primeira reunião ministerial do G20, cuja presidência rotativa o Brasil assumiu em dezembro pela primeira vez em sua história. Hoje e amanhã, reúnem-se no Rio de Janeiro, sob a coordenação do ministro Mauro Vieira, os chanceleres dos países do G20 e de mais oito nações convidadas pelo Brasil. É o encontro da chamada trilha de Sherpas, uma das vertentes de coordenação do grupo que começa a discutir os pontos principais da agenda de cúpula prevista para o fim do ano. Na semana que vem, em São Paulo, sob a coordenação do ministro da Fazenda, o exímio Fernando Haddad, acontecerá a trilha de finanças que trata, senhoras e senhores, de assuntos macroeconômicos e vai reunir ministros das finanças e presidentes dos bancos centrais das maiores economias do mundo. É, portanto, o Brasil se colocando diante dos olhos do mundo e depois de um período em que foi visto como uma espécie de párea internacional. O país vai coordenar os trabalhos de um grupo que responde, senhoras e senhores, por cerca de 85% do PIB mundial e 75% do comércio internacional. O G20 reúne as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana, representando dois terços da população na Terra, no planeta. O objetivo brasileiro, bastante ambicioso, é dar visibilidade a três pontos. Um, combate à fome, pobreza e desigualdade, desenvolvimento sustentável e reforma da governança global. As discussões se desenvolverão ao longo de 2024, com 130 reuniões espalhadas por 14 capitais das cinco regiões brasileiras. Uma descentralização inovadora que pode contribuir para fomentar o turismo e atrair investimentos para várias de nossas principais cidades. Tudo vai desaguar, na cúpula do G20, a reunião dos chefes de Estado do Grupo, marcada para os dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. Um dos pontos culminantes da agenda internacional do governo Lula III. O outro é a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, agendada para novembro de 2025, em Belém do Pará. A realização de encontros de tamanho relevo já é, por si só, um gigantesco desafio que o Brasil tem, condições de dar conta, o que é mais importante. Já mostrou isto, inclusive, ao sediar enormes eventos, como a Eco 92, o Mundial de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Para concluir, da mesma forma, o país que tem uma diplomacia cuja eficiência é reconhecida mundialmente, pode colher muitos frutos em consequência da ocupação por um ano da presidência do G20. O Itamaraty já deu enorme tacada. Anunciou ontem uma nova reunião de chanceleres do G20 para setembro, em paralelo à Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque. O encontro vai debater especificamente a cada vez mais necessária reforma da governança global, inclusive da própria Organização das Nações Unidas, uma reivindicação do Brasil que tem angariado apoio de vários países. O tema, aliás, já começa a ser discutido amanhã mesmo, na segunda sessão do Encontro Ministerial do Rio de Janeiro. Presidente Chico, para variar, Cajuru ouviu a campainha, mas durou só 30 segundos para concluir. Agradecidíssimo, Deus e saúde, pátria amada, senhoras e senhores.